Olá amigos do canal tudo bem com vocês espero sim espero que estejam bem e para outros para falar de NFL que começa nessa quinta-feira a bola oval a voar para valer na NFL antes mais nada não se esqueça se inscreva no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo que é muito importante me siga nas redes sociais arroba David Chiodini também é muito importante nessa terça-noite para você que tá vendo esse vídeo durante o dia livezinha aquela livezinha marota perguntas e respostas para falando sobre a semana um da NFL e também sobre college football sobre que vocês quiserem que é o que importa mas vamos lá vamos falar sobre o tema central desse vídeo que é cinco deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na tela aí cinco possíveis zebras dessa semana um da NFL primeiro vamos conceituar zebra zebra é tudo que não é favorito né cinco azarões diríamos assim eu não tô aqui trabalhando dando bete de aposta e tal tá não é isso não tô falando de handicap não tô falando nada disso tô falando aqui de jogo de times que podem que não são considerados favoritos nas casas de apostas no dia cinco do nove às 22 e 23 que é quando eu tô gravando tá então assim não considerem isso aqui como dica de aposta nada desse tipo porque não é são cinco times que eu vejo que não são favoritos na casa nas casas de aposta e que podem vencer e para começar logo no jogo de quinta os Rams não são favoritos contra o Buffalo Bills e é um jogo que eu vejo sendo um jogo muito 50 50 já falei no podcast do pro futebol já falei em outros lugares que os Rams nunca perderam no Open Day com chamar que vem é o atual campeão do Super Bowl tem um elenco muito qualificado eu sei que perder o Von Miller perderam o Andrew Wefford mas ainda assim é um time muito bom chama que vem é uma mente ofensiva muito 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 avançada né então você tem Cooper Cups e tem Aaron Donaldson e tem Jalen Ramsey no outro lado você tem um Buffalo Bills que realmente merece o hype e tal montou um belo elenco mas que joga Center Davos White na primeira semana seu principal cornerback né que que ainda assim tem um jogo corrido que a gente precisa ver engrenando o jogo é em Los Angeles e tal então eu vejo sim aqui os Rams com chance de vencer e fazerem é a boa aqui né mesmo como azarões nessa abertura de temporada seguindo no domingo temos aí quatro jogos que eu acho que dá para o azarão pensar em sonhar o primeiro deles é Miami Dolphins e New England Patriots o favoritismo nesse momento tá com Miami Dolphins eu concordo com favoritismo do Miami Dolphins mas eu não acho que seja absurdo pensar no New England Patriots vem sendo esse jogo a gente não sabe quanto tua Tagovailoa vai entregar quanto esse ataque de Miami vai entregar de verdade mesmo com o Tarek Hill com o novo treinador né New England não é a primeira vez que chega desacreditado não é a primeira vez que a gente chega olhando assim olha eu acho que não vai ser tão bom eu sei eu não sou um dos otimistas com o New England mas eu não vejo assim é como uma coisa impossível de acontecer o New England Patriots vencer esse jogo sabe por mais que o favoritismo esteja no outro lado no England tem um quarterback indo para o seu segundo ano que foi muito bem como calor o que é bom né então não é como se assim tivesse em duas dois planetas diferentes os times favoritismo é de Miami é mas dá para mim uma aprontar Bilba o cheque é um cara que tem muitas cartas na manga então é um dos zazarões que pode sim fazer uma fazer a boa nesse domingo outro jogo que eu separei é Raiders e Chargers os Chargers são favoritos e até por uma margem considerável nas casas de apostas e tal e eu não consigo também entender isso eu eu acho assim Chargers favoritos mas pera lá dá né os Raiders venceram então classificaram para os Playoffs e o Derek Karch segue lá o Josh McDaniels chegou chegaram peças com Chandler Jones Davante Adams obviamente eu sei que os Chargers também melhoraram né trouxeram aí Calil Mack o JC Jackson não joga se não me engano a semana um mas trouxeram aí também Kyle Van Noyde Troy Reader Sebastian Joseph Day mas eu acho um jogo equilibrado eu acho eu não me surpreenderia se os Raiders jogadores vencessem esse jogo estabelecessem um pouco de ritmo né a defesa conseguisse aparecer em alguns momentos aí principalmente na pressão eu acho que o Chandler Jones e o Max Crosby vão ser fundamentais mas eu não acho que seja um jogo em que o azarão aqui é não vença não tenha condições de vencer e vocês devem estar se perguntando poxa mas então todo azarão tem chance de vencer ó vou dar um exemplo Falcons e sente eu não acho que os Falcons vão em seus centros a defesa do centro é muito boa sabe eu não confio nesse ataque do falco pode acontecer poder pode mas eu eu consigo olhar e ver esse cenário hoje não não consigo não consigo então assim os Raiders vem sendo Chargers é um cenário que eu para mim é normal não é um cenário que eu vou olhar e ficar espantado outro time que outro jogo da tarde que pode pintar o azarão é Jacksonville Jaguars e Washington Commanders eu sou uma das pessoas que menos coloca fé nesse time do Washington Commanders né eu acho que o Ron Rivera é um treinador que o melhor dele já ficou melhor suco dele já ficou tá eu acho que tá na cara precisa passar por uma reciclagem diremos assim tá eu acho que o Carson Wentz é um cara que não entrega mais né já teve as suas oportunidades aí é um quarterback abaixo da linha média para mim especialmente quando o time precisa dele quando ele tá perdendo é ao mínimo sinal de que o time o time precisa do seu quarterback o Carson Wentz não entrega e é essa secundária de Washington também tem seus problemas secundária mesmo corpo de linebackers tem os seus problemas então Jackson viu no outro lado tem um pés rush forte com o Josh Allen e agora adição do Travon Walker adicionou peças na defesa como Devin Lloyd também né tem uma secundária que ok não inspira confiança mas tem tem o Trevor Lawrence um quarterback se não jogou bem no primeiro ano a gente tem a perspectiva do talento sabe tem bons running backs James Robinson deve estar de volta tem Travon Travis Etienne fazendo a sua estreia adicionou alguns jogadores de qualidade no corpo de recebedores então eu não ficarei muito espantado aqui se acontecer uma vitória do do Jacksonville Jaguars sobre Washington né de um zoom aqui eu ainda tô me ajustando que eu mudei a câmera mudei câmera não eu fui viajar voltei então tá meio confuso mas eu vou ajustando com o passar dos dias então assim Jacksonville Jaguars de olho de olho pode ser que faça a boa também e para finalizar no Sunday Night Football eu vejo a chance sim do Dallas Cowboys vencer o Tampa Bay Buccaneers para quem não lembra no passado os Cowboys perderam também na estreia para os Buccaneers com fio de gol na final da partida e depois de uma marcação não marcação de peça interface bem questionável e tal eu sei que os Cowboys perderam o Tyrone Smith agora pouco perderam o Murray Cooper é um time mais desfalcado mas a gente olha para o miolo da linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers também tem muitos desfalques a gente vê o Tom Brady passando aí por outro problemas pessoais como ele mesmo reportou né e aí sim boatos que ele estaria se separando e tal mas o que a gente sabe que ele está enfrentando problemas pessoais como ele mesmo falou então é isso é no outro lado você tem uma defesa que rouba muito a bola essa defesa do Dallas Cowboys é boa roubando a bola né deve evoluir nesse seu segundo ano tem de Marcos Lawrence tem Micah Parsons jogamos obviamente né o ataque ainda tem bastante talento com CD Lamp se colocarem o Tony Pollard para jogar é uma coisa interessante né pode pode ser um jogador aí que vá contribuir então assim não é nenhum absurdo pensar nesse jogo em Dallas com Dallas Cowboys vencendo o Tampa Bay Buccaneers tá nesse opening opening week aí da NFL tá eu tô dizendo que vai acontecer não eu tô dizendo que eu apostaria em todos esses não o que eu tô dizendo é que são cinco azarões que podem sim fazer a boa na primeira semana então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado não se esqueça tem Live à noite para você que tá vendo o vídeo durante o dia tá para você que que começa o dia já comigo aqui meu muito obrigado tamo junto valeu e tchau